Bom dia a todos. A gente está dando início à 18ª edição do diálogo sobre gestão de pessoas no setor público. Esse diálogo tem como tema indicadores para monitoramento e avaliação de resultados na gestão pública. Primeiro, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, principalmente em relação ao espaço que foi cedido aqui pelo Tribunal de Justiça Militar. Então, eu queria agradecer primeiro a presença de vocês, agradecer ao presidente do Tribunal, Silvio Hiroshi Oyama, agradecer ao órgão de recursos humanos aqui, que sempre nos acolhe super bem, que é a Kátia Ribas Machado e o José Mário de Castro Belo, que deram um apoio aqui para a gente. Quanto ao tema dos indicadores? Esse tema foi escolhido porque, atualmente, o serviço público não exige mais só uma oferta de ações, ele exige resultados. E, para que a gente tenha esses resultados, para que a gente conheça esses resultados, a gente precisa fazer um monitoramento e uma avaliação, senão a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o impacto das coisas que a gente está fazendo, a gente não tem argumentos para aumentar o que a gente está fazendo e que está funcionando, e não tem também subsídios para extinguir alguma ação que não está funcionando muito bem. Então, a avaliação e o monitoramento de resultados, eles é que vão dar o subsídio, até para você montar uma equipe, para você ter os seus recursos adequados, montar recursos adequados, recursos humanos, recursos orçamentários, fazer parcerias, enfim. Então, só a partir de quando você avalia as suas ações, faz o monitoramento das ações e que você consegue obter realmente, não ter só uma impressão das coisas, você consegue visualizar o que está acontecendo. Para fazer esse monitoramento, a gente tem um instrumento, tem um instrumento que são os indicadores. E é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Para tratar desse tema, a gente convidou o Carlos Correia Leite. O Carlos Correia Leite, ele é administrador e economista. Foi coordenador de políticas públicas da Fundação Prefeito Faria Lima, o CEPAM. Atualmente está vinculado ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, atuando no núcleo de monitoria e fiscalização. Possui a MBA em Controladoria de Gestão Pública pela FICAFIP. Elecionou o tema de avaliação e monitoramento, com foco em indicadores, para vários municípios já do Estado de São Paulo. A pessoa que vai debater com ele é a Sandra Souza. Ela é doutora em administração de empresas pela Faculdade de Economia e Administração da USP. E atua no desenvolvimento de programas de formação profissional no setor público, na Fundação de Desenvolvimento Administrativo, a Fundap. Pessoal, tem algumas... Antes de convidar o professor aqui para o palco, tem algumas instruções. No material que vocês receberam, na pastinha, tem umas instruções a respeito de como vocês vão depois expedir o certificado da participação. Tem o canal no YouTube para vocês acompanharem as atividades da Unidade Central de Recursos Humanos, que está fazendo esse evento da Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, lá tem várias atividades, vários vídeos, sempre sobre gestão pública, e, sobretudo, sobre gestão de pessoas. Então, acompanhem no material de vocês, tem o site, e tem como vocês vão expedir o material depois. Vocês vão receber por e-mail também, e é importante para a gente, é muito importante para a gente que vocês façam, uma avaliação desse evento. Então, lá, é uma avaliação crítica. Vocês vão fazer online mesmo, e o resultado já chega para a gente. Está bom? Quanto à dinâmica aqui do nosso evento, vai ser o seguinte. O professor vai fazer uma exposição inicial. A Sandra Souza... Ao cabo da apresentação dele, a Sandra Souza vai começar uma conversa com ele, e aí vocês vão também levantando questões. Então, durante a fala dele, vocês já podem ir pensando em algumas questões a respeito. E aí, depois que ele encerrar, vai ter uma conversa, a Sandra vai conversar com eles, e vocês também. A gente passa o microfone, vocês podem trazer dúvidas. Está bom? Então, vamos lá. Gostaria de convidar, então, para subir aqui o professor Carlos Corrêa Leite e a Sandra Souza. Bom, bom dia a todos. É sempre muito interessante saber da participação de vocês nessa temática que realmente, vamos dizer assim, está pegando. É muito importante, até em função do momento econômico e social que nós estamos vivenciando. Eu queria chamar a atenção para essa questão aqui. Essa questão de indicadores, monitoramento e avaliação, ela traduz uma forma de atuar, uma ida do gestor público em direção às demandas sociais. Numa época de recursos escassos, numa época em que as demandas estão cada vez mais aumentando para o setor público, realmente pensar em medir, acompanhar e, principalmente, verificar o resultado da sua ação enquanto gestor público é muito importante. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer aí o convite nossos amigos da Unidade Central de Recursos Humanos para tratar desse tema que realmente é muito candente. Mas, para a gente iniciar, antes de começar exatamente falando no tema, nós temos que voltar um pouquinho ao passado. Se hoje falamos indicadores, monitoramentos, faz parte da nossa vida, da nossa atuação, nem sempre foi assim. E aí nós temos que voltar um pouquinho. Vamos falar inicialmente dessa questão aqui, lembrar um pouquinho dessa história. Depois, a questão de um contexto econômico em que surgiu essa história de indicadores, de monitoramento e avaliação. Vamos falar como se constroem essas referências, quais as referências que levaram à construção dessas metodologias, dessas ferramentas de monitoramento. E aí, sim, nós vamos entrar na questão de monitoramento e, por final, indicadores. Então, nós vamos percorrer rapidamente, obviamente, essa sequência. Só para lembrar, certamente vocês já viram que essa questão do Estado foi uma discussão bastante intensa no final dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Então, naquela época, de situação de crise, chamada crise do Estado, de crise fiscal, o país passou por uma proposta de reforma, chamada reforma do Estado, consubstanciada na atuação do ministro, na época, Bressa Pereira. E que trouxe para o debate, para o país, a questão dos limites da atuação do Estado, da questão da atuação do Estado de parceria, de, digamos assim, de participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos. Portanto, uma grande discussão era o que é realmente público, o que poderia ser feito, ser prestado, ser desenvolvido pela iniciativa privada. Então, esse debate sobre a reforma do Estado trouxe consigo o pensar na forma de melhoria do gasto, na forma de pensar de como esse gasto, esses recursos normalmente finitos, podem ser utilizados de uma melhor forma para suprir as necessidades da população. e se esse trabalho, se essa ação deveria ser essencialmente pública ou o Estado deveria delegar, conceder serviços públicos para a iniciativa privada. Depois, nós tivemos uma outra ênfase. Ao invés de reforma do Estado, passou-se a enfatizar, nessa sequência de mudança do papel do Estado, o que se chamou de nova gestão pública. E aí, a ênfase se voltou para a reorganização, repensar a gestão. Não mais Estado, mas sim o aparelho do Estado, a forma de atuar do Estado. Então, a ênfase passou a ser na busca de resultados voltados ao cidadão. deixou-se de pensar em mudanças de processos na burocracia interna do Estado para focar o cidadão. Do mesmo modo, a busca aqui do equilíbrio fiscal e o foco na gestão. Então, deixou-se de pensar na administração, no Estado. E, com essa mudança, passou-se a focar a gestão. Portanto, vamos pensar em processos de trabalho, formatar processos de trabalho e não necessariamente o Estado. Na sequência, nós tivemos grandes questões ligadas à busca de descentralização, da desconcentração da administração pública, na inserção na administração pública de modelos da administração privada, como, por exemplo, planejamento e gestão estratégica, a busca de valor público, de qualidade, eficiência, eficácia, os três porquinhos aí da gestão. E, finalmente, a inserção de novas formas organizacionais gestadas lá nas ideias de reforma do Estado. Portanto, aqui nós temos a questão da descentralização, que é a questão do localismo. Todos vocês, certamente, já ouviram, na questão de subsidiariedade, que pode ser feito mais próximo da população, não deveria ser feito por outros níveis de governo. A questão do desenvolvimento local, questão do desenvolvimento regional. Então, nessa época, já nos anos 90, forçava-se a ideia da descentralização. O modelo da gestão privada, a questão da downsizing, lembra-se? A eliminação de níveis organizacionais, demissão de pessoas, momentos críticos da atuação do poder público. E, aqui, então, apareceria já a questão da busca da qualidade. Todos se lembram dos programas de qualidade do setor público. Então, tinha como gênese essa ideia da nova gestão pública. E, aqui, a atuação de novas formas de colaboração. Portanto, o Estado estaria buscando, no caso, no terceiro setor, formas, organizações que seriam de colaboração com a sua atuação. Tudo bem? Passaram todos por isso ou não? Não conviveram com esses momentos de grande mudança? Grande discussão? Muito calor na discussão? Realmente, foram momentos de mudança bastante intensos. Depois, nós temos uma outra forma, aprofundando essa gestão colaborativa, essa participação da sociedade ou das entidades do terceiro setor, surgiu as ideias do governar em rede. Práticas governamentais colaborativas em rede. portanto, o papel da administração pública, o papel do Estado, o papel do governo, seria um papel de coordenar a atuação de diferentes instituições, de diferentes organizações, que, em tese, estariam mais capacitadas a prestar serviços à população. Então, o Estado teria um papel mais de planejamento, de coordenação, de formular as políticas públicas e a implementação, a execução dessas políticas e programas se daria através de entidades do terceiro setor. Eu chamo atenção para essa frase, o subtítulo deste livro, um novo formato do setor público, bastante pretenciosa, não? Mas, de qualquer forma, era uma mudança que aprofundaria a atuação do terceiro setor na administração pública. Tudo bem? Então, grandes ideias nos anos 85, 90, de reforma do Estado, um novo foco voltado para a gestão e aparece gestão e não mais administração pública e não mais Estado e depois um outro passo que seria a participação de entidades do terceiro setor formando essa rede de colaboração, essa rede interorganizacional de atuação do Estado. Tudo bem? Avançando um pouco. E agora? novo contexto, processo de democratização, expansão da cidadania, nós estamos vendo aqui o povo nas ruas, certo? É uma forma de você reivindicar a prestação de mais e melhores serviços de uma forma mais direta. Então, muda o padrão de relacionamento do Estado, do governo com a população. Então, nós estamos, na verdade, num ambiente de transformação das relações entre Estado e sociedade, agora num patamar diferente. Nós vemos aí, pela organização desses movimentos, que as coisas acontecem muito mais de forma instantânea. E aí, a grande questão, qual é a capacidade de resposta do Estado, do governo, a esses movimentos? Portanto, vocês aí, como gestores públicos, certamente, vão ter que quebrar a cabeça para definir esses padrões de relacionamento, de necessidade de mudanças organizacionais, de recursos para atender a essas reivindicações. Então, vocês vejam que, de mudança de aspecto macro, como o do Estado, nós estamos agora em época de mudança no aspecto micro, de processos de trabalhos que realmente vão levar a essa mudança. E agora? Nós estamos numa época em que a conjuntura econômica está caminhando para uma crise, estamos vendo todo o aspecto de desemprego. Uma época de escassez de recursos, de desequilíbrio fiscal. Então, aquele conceito de equilíbrio de receita e despesas, na verdade, está quebrada. E isso tem levado a um aumento da demanda por serviços públicos. Nós estamos vendo aí pelos jornais a mudança da saúde, problemas de demanda, de aumento da demanda de saúde, pelo encerramento dos planos privados, na área da educação, classe média, voltando-se para as escolas públicas. Então, um novo patamar, um novo contexto de atuação do Estado. Só que agora, num contexto de escassez de recursos. Isso traz para vocês, gestores públicos, a responsabilidade de repensar a forma de atuação, de melhoria do gasto, de atuação mais focada em que os recursos escassos tragam maior retorno para a população. Fácil ou não? Difícil, hein? E, certamente, a tendência é aumentar esse desequilíbrio. agora, voltando especificamente para a questão do indicador. A partir desse pano de fundo, dessa gênese, do surgimento dos indicadores ou dessas ferramentas, nós temos a questão do definição da agenda. Aqueles problemas sociais inseridos numa agência, agenda de governo. O governo, percebendo essas mudanças, fazendo com que essas mudanças passem a fazer parte do seu dia a dia, se preocupem com essas mudanças, formulem alternativas de atendimento. Portanto, eu, consciente do que se passa, preocupo com essa mudança, insiro essas necessidades na minha agenda e procuro aqui, através da minha administração, do aparato do Estado, propor alternativas de soluções. Na sequência, implementando, e aí eu vou monitorar, vou avaliar e ter o retorno para saber se houve mudança nessa demanda. Então, isso é o que se chama de ciclo das políticas públicas, em que o governo, consciente dos problemas, toma um conjunto de iniciativas para tentar resolvê-los. Tudo bem? mas, para construir esse conjunto de ferramentas, eu tenho algumas coisas mais práticas, como definir objetivos e métodos. Não é isso? Se nós estamos em um ambiente de escassez de recursos, em que eu preciso melhorar o gasto, isto é, que o investimento, o gasto que eu faça, traga mais retorno para a sociedade, isso daqui é fundamental. Definir exatamente o que eu quero fazer a partir das necessidades levantadas lá no início, quando o governo, então, se preocupa com as demandas sociais. E aí, então, eu tenho que levantar essas informações, acompanhar, avaliar para saber se realmente o meu desempenho está levando à mudança. Num gráfico, fica fácil, não é isso? Não é? Lógico. Tudo certinho, ali e ali, mas, na prática, realmente, é uma questão muito difícil. Mas, de qualquer forma, se você não fixar seus objetivos corretamente, a partir dos seus diagnósticos, dificilmente se vai chegar a isto, a isto, a isto, e, muito menos, a mudanças. Tudo bem? Vamos avançar um pouco. Mas, o que é um objetivo? Situação que se deseja obter por meio da implementação da política, plano, programa, tal. Então, é uma situação que se deseja obter. Por exemplo, reduzir a taxa de analfabetismo de jovens e adultos. É um objetivo, não é? É uma coisa, é uma situação que nós precisamos resolver. E uma meta? É um objetivo acompanhado das dimensões das dimensões quantitativas e referências temporais e territoriais. Então, eu já qualifico, eu defino melhor aonde que eu quero chegar. Porque, se eu não souber aonde que eu quero chegar, como é que eu vou chegar lá? Vai ser muito difícil. Então, aqui está a questão de uma meta. Alfabetizar mil pessoas de 25 anos a mais de idade no município X em um ano. É bem mais completo. Porque, se eu não definir essa meta, e aí eu volto aqui, como é que eu vou saber, ter informações, monitorar e avaliar? Portanto, o meu desempenho ficaria prejudicado porque eu não defini corretamente a minha meta. Dessa forma, eu posso, sim, acompanhar. Vou saber o número de pessoas definidas, quanto eu estou alfabetizando e, portanto, vou poder saber qual é o meu desempenho. Gente, tudo bem? Então, para eu poder avaliar, para eu saber um dado resultado, eu tenho que saber o que é que eu quero obter, onde é que eu quero chegar e, obviamente, como é que eu vou chegar. lá. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Nessa sequência de organização, de ter ferramentas, de análise, de diagnóstico, de elaboração de um programa, de elaboração de um sistema de indicadores, de monitoramento, nós temos algumas ferramentas que podem ser utilizadas. uma delas chama-se teoria do programa. Portanto, para eu elaborar um conjunto de indicadores, eu tenho que aprofundar o meu conhecimento sobre o objeto do meu plano, do meu projeto, do meu programa. Tenho que ter informações sobre o que está causando aquele problema, por que eu vou elaborar esse programa. Quais os resultados esperados? Porque quanto maior a compreensão acerca de como o programa funciona, maior a qualidade é a utilização das avaliações. Portanto, é uma atividade, é uma organização a partir de base de dados que eu tenho que ter para elaborar o meu sistema. Eu tenho que conhecer qual é o objeto da ação, onde é que eu estou entrando, onde é que se poderia chegar, e, obviamente, depois definir como chegar lá. Tudo bem? Uma outra ferramenta chamada árvore de problema, como vocês podem ver, proposta pela CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da ONU, que propôs essa metodologia. A questão que é como definir um problema. Qual é o problema central? O que é que eu preciso atacar? Onde é que é esse problema? E, a partir daí, analisar as causas, identificar as causas, suas inter-relações e os efeitos, identificar os efeitos, verificando a importância do problema. Então, se vocês imaginem uma árvore, aqui são os efeitos, aqui é o problema e aqui são as causas. Assim, fica mais fácil de você formular um dado programa, de você formular um projeto, de você ter uma sequência de análises para que você possa, então, formular os seus indicadores, o seu sistema de monitoramento e de avaliação. Tudo bem? Depois disso, nós temos aqui a ideia do marco lógico. Certamente, vocês já ouviram, muito comentado, de que eu tenho um conjunto de itens que eu vou obter, que eu espero obter, como é que eu vou intervir para chegar nesse objetivo, que indicadores vai comprovar que eu estou atingindo esse objetivo, qual é a fonte de comprovação desses indicadores e algumas questões importantes que eu terei sobre esse dado indicador. então, é uma evolução vertical, desde objetivo amplo, superior, geral, ao objetivo do projeto, aos resultados esperados, às atividades principais, e pode ser, obviamente, expandido para recursos e outros itens julgados importantes. E aqui, na horizontal, como é que eu vou fazer isso? como é que eu vou comprovar, de onde virão os dados para comprovar e essas questões importantes. Então, você veja que, do ponto de vista organizacional, é uma lógica de organização da sua ação, de você buscar, encadear os fatos que vão levar a uma solução. tudo bem? Mas, esse marco lógico era mais ligado à questão de projeto do que a programa. Aí, surgiu um outro modelo proposto pelo pessoal do IPEA, chamado de modelo lógico. agora, mais voltado para programas, desenvolvimento de programas, planos, e não especificamente projetos. Que organiza, a partir dos insumos e recursos, das atividades a serem desenvolvidas, operações, ações, então, é um detalhamento da sua atuação. nos produtos, resultados intermediários e resultados finais. No final da apresentação, tem alguma bibliografia, e vocês depois poderão aprofundar o conhecimento de vocês sobre essas metodologias. Mas, de qualquer forma, é um avanço, é uma ferramenta que permite esse avanço na elaboração análise e, obviamente, definição dos programas públicos. Tudo bem? Aí, nós entramos em monitoramento. Já definimos os programas, analisamos a situação, o contexto, o que é que situação que nós queremos resolver, formulamos o nosso programa e agora nós vamos dizer como é que eu vou, qual o instrumento que eu vou utilizar para medir, para saber se o que eu estou fazendo está correto ou não. Então, monitoramento é o acompanhamento contínuo de política, plano, plano, programa, projeto, com a final de verificar o desenvolvimento da sua implementação. Portanto, se está de acordo com os resultados esperados, os objetivos e metas. Se eu não definir corretamente aqueles objetivos e metas, dificilmente eu vou poder monitorar corretamente. vocês vejam que as coisas do ponto de vista técnico se encadeiam desde a definição do problema, definição de metas, definição de objetivos e até aí depois chegar na questão da avaliação. Eu chamo atenção aqui para essa questão, primeiro, contínuo e implementação. Portanto, dar uma ideia de desenvolvimento, de acompanhar o desenvolvimento, de saber o que está acontecendo, das dificuldades que estão ocorrendo e que impedem de atingir meus objetivos e metas. Essa é a ideia do monitoramento, de acompanhamento para e passo da situação, do desenvolvimento, da implementação de um dado, plano, programa ou de uma política pública. Tudo bem? Agora, vamos pensar um pouquinho. Se eu vou acompanhar, eu estou falando de gestão. Então, o monitoramento é uma atividade própria de gestão, incorporada à atuação do gestor público. Visa a melhoria do processo de tomada de decisão. se eu não sei o que está acontecendo, como é que eu vou ter uma posição para estar tomando decisões erradas? Permite gerenciar de forma mais adequada os recursos disponíveis. Como já foi falado, normalmente os recursos públicos são escassos e precisariam ter, então, uma melhor alocação. monitoramento permite saber se estão sendo disponibilizados. Olha aqui, facilita o controle social. Então, através da mídia, através da transparência, da lei de transparência, de você prestar contas, você tem um controle sobre a condução das políticas. e soluciona problemas que surgem ao longo do processo de execução da política, plano, programa e projeto. Portanto, monitoramento é o acompanhamento para você saber o que está acontecendo, quais os problemas e, evidentemente, tomar decisões ou propor decisões para sanar esses problemas. E a avaliação? A avaliação é diferente. É uma forma de mensurar, medir o desempenho. Portanto, eu estou falando de resultado. Já não estou falando mais de acompanhamento, falando de resultado. O que é que está resultando da minha ação? certo? Aí, já, o objetivo foi atingido, a meta foi atingida, então, é diferente de monitoramento. É análise do alcance ou não dos objetivos meta, dos efeitos do programa para determinar sua capacidade de gerar mudanças. então, eu estou falando de resultado. Estou falando de que aquele projeto foi desenvolvido e aí foi monitorado e está desenvolvendo a contento e está como planejado, inicialmente, gerando mudanças. As mudanças planejadas estão sendo atingidas. então, é momento, é resultado, é análise pós-implementação para saber se aquele objetivo, se aquelas metas estão sendo atingidas ou não. Obviamente, depende muito do tipo do programa, você tem que ter um tempo de maturação para saber se realmente houve ou não alguma mudança. Tudo bem? E agora? O problema é como avaliar. Do ponto de vista teórico, a avaliação está situada num plano em que eu executei alguma coisa e vou querer saber se o que eu pensei e executei está dando resultado. Mas, como é que eu vou avaliar? Quais são esses elementos? Eu tenho, primeiro, que definir critérios. O que eu quero avaliar? depois, modelos de avaliação e depois, momentos. Então, eu tenho elementos que são três, critérios, modelos e momentos para essa avaliação. Tudo bem? Quais são esses tópicos? o primeiro é o que eu quero avaliar? Então, o primeiro conceito, também objeto de muitos debates, é o conceito de eficiência. Eu quero medir, eu quero avaliar a eficiência do meu programa. O que é eficiência? é a menor relação custo-benefício possível para o alcance dos objetivos estabelecidos no programa. Relação custo-benefício. No setor público, a ideia de custo é fácil de ser implementada? Difícil, não é? mas eu posso pelo menos saber, se eu não sei o custo, pelo menos o gasto. O quanto eu estou gastando em um determinado programa. E qual é o benefício que eu estou tendo. E aí estabeleço a relação entre o que eu gastei e os objetivos para saber se estou sendo eficiente no desenvolvimento ou no resultado desse programa. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, esse conceito de eficiência é bastante discutido. E eficácia? Outro conceito difícil de se obter. Significa a medida do grau em que o programa atinge seus objetivos e metas. Eu estou atingindo 100%, 80%, 10%? O quanto das minhas metas eu estou atingindo? Portanto, eu quero saber, em relação à meta, onde eu estou chegando. Se eu estou ou não atingindo essas metas. Certo? Já não se trata mais aqui de gasto. Estou querendo saber se eu estou atingindo a meta ou o quanto da meta, dos objetivos, eu estou sendo, estou atingindo. Então, na eficiência, eu vejo a relação custo-benefício. Vou ser mais eficiente quanto menos eu gastar e mais do objetivo eu atingir. Aqui, eu vou ser eficaz o quanto maior da minha meta eu atingir. Um pouco diferente. E impacto, ou também chamada de efetividade. Aqui, eu vou medir os efeitos positivos, obviamente, também negativos, no ambiente externo em que interveio, em termos técnicos, econômicos, sociais, institucionais e ambientais. Mas a questão é o impacto. Isto é, da minha ação, do meu programa, está gerando impacto, está gerando resultado. Qual é o resultado em que eu estou tendo, estou obtendo com o desenvolvimento do meu trabalho? Sustentabilidade. Mede a capacidade de continuidade dos efeitos e benefícios alcançados por intermédio do programa após o seu término. Será que, uma vez encerrado o programa ou o projeto, ele continua? e até, obviamente, do ponto de vista político. Em caso de mudança política, aquele projeto, aquele programa se mantém? Análise, custo-efetividade. Ih, agora a coisa complica, hein? comparação de formas alternativas da ação social para obtenção de determinados impactos. Selecionando aquela atividade, projeto que atende ao objetivo com menor custo. Então, é uma análise de alternativas. Para chegar a um determinado objetivo, atingir a uma meta, quais são as melhores alternativas que eu tenho? E, obviamente, em uma análise até do ponto de vista econômico, qual é a melhor análise do resultado, custo, efetividade? Isto é, para atingir um dado, o resultado, qual é o menor custo, qual é a melhor alternativa do ponto de vista até econômico de gasto de recursos e insumos empregados que eu tenho? portanto, é uma análise bem mais complexa, porque, além de conhecer o resultado, eu tenho que levantar, obter, quais são as minhas alternativas para a solução desses problemas. Mais complexa, não? E a satisfação do beneficiário? Também é a mesma coisa, certo? qual é a atitude dele? Está satisfeito ou não? E aqui entra a questão da qualidade. Será que aquele projeto, programa, resultou na qualidade, na mudança, no atendimento das necessidades e demandas apresentadas? Qual é a qualidade do meu programa? qual é a qualidade do resultado que eu estou colocando à disposição da sociedade? Equidade. É um outro critério de medir se eu estou sendo, vamos dizer assim, está tendo resultado ou não no meu trabalho. que é o grau em que os benefícios de um programa estão sendo distribuídos de maneira justa e compatível com as necessidades do usuário. Então, do ponto de vista social, o meu programa está sendo equitativo, eu estou distribuindo igualmente para a sociedade com os resultados do meu programa. Então, entra aí uma avaliação mais qualitativa e, possivelmente, de mais longo prazo para saber se o meu programa está sendo equitativo do ponto de vista de distribuição dos benefícios do programa. Paralelo à questão da equidade, tem a questão da distribuição de renda. E vocês, certamente, estão acompanhando a grande discussão sobre se a renda no Brasil, renda, está se concentrando, desconcentrando, se a desigualdade de renda está aumentando ou diminuindo. Então, tem um indicador chamado índice de Gini que mede essa desigualdade social. E, atualmente, a grande discussão é até trazida por esse autor neste livro sobre a questão da desigualdade social, da desigualdade ou concentração ou desconcentração de renda. E aí, apesar de ter sido feito com base em oito países no Brasil, também está sendo inserido aqui no Brasil esse debate sobre a questão da distribuição, do resultado da distribuição de renda que é medida pelo chamado índice de Gini, que varia de zero a um. Zero seria perfeita igualdade, todos teriam a mesma renda e um seria a renda total dominada por uma única pessoa e todos os demais não teriam nada. Então, entre todos terem a mesma renda e só uma pessoa ter, tem um movimento, tem uma ideia de concentração de renda. Para vocês terem uma ideia, esse índice de Gini no país caiu nos últimos anos para algo em torno de zero 490. Então, a concentração de renda, renda, caiu nesses últimos anos. Mas, de qualquer forma, é bem interessante essa discussão. E a avaliação de acordo com os modelos. eu tenho aqui dois tipos. A avaliação da implementação ou do processo e a avaliação do produto, de resultado e de impacto. Portanto, eu vou saber como é que eu estou implementando o meu produto, o meu programa, qual é o produto que ele está entregando para a sociedade, qual é o resultado dessa entrega e se essa entrega está gerando na sociedade como um todo algum impacto. portanto, se eu trato de impacto, eu estou tratando de mudanças de longo prazo. Como foi falado, a questão da renda. Se eu estou falando que a renda está se desconcentrando, isto é, o hiato entre maior e menor renda está diminuindo, eu estou dizendo que é uma coisa de longo prazo. e que eu só posso medir depois de um determinado tempo e mesmo assim pensando na sociedade como um todo. Então, um determinado programa pode levar a uma melhoria de renda e que vai ser medida depois de um certo tempo através das grandes pesquisas como, por exemplo, a PNAT. Tudo bem? então, eu tenho essa avaliação aqui que pode ser também qualitativa, não só quantitativa. E existem, obviamente, metodologias para isso. Em que momento eu faço isso? Esta daqui de implementação durante a implementação do projeto. Certo? E esta daqui após a implementação. portanto, eu vou saber que encerrado o projeto ou implementado, eu vou medir, vou avaliar se aquele projeto trouxe algum impacto para a sociedade. Portanto, é uma técnica, é uma forma que é aplicada em um momento após a implementação do projeto. Em que momento eu faço isso? Eu posso ter um momento chamado ex-ante, realizado antes do início do programa, para subsidiar a definição do problema, o desenho e a fixação das referências que se deseja modificar. Então, essa avaliação é, na verdade, como se fosse um diagnóstico do que é que eu preciso, de quais recursos demanda, de como é que eu vou fazer esse projeto, das alternativas que eu vou utilizar para implementar o meu programa. E aí faço essa análise para saber qual vai ser o desenho do meu programa, do meu projeto, da minha política. Depois eu tenho a análise, a avaliação, chamada em curso, que é realizada durante a execução do programa. Monitoramento e avaliação da execução, revisão do planejamento, e correção dos desvios. Então, eu tenho essa avaliação que resulta desse monitoramento da execução do programa. Então, é uma avaliação executada, realizada, durante a implementação do programa. E eu tenho avaliações, então, ex post, isto é, realizada ao final do programa, para avaliar o alcance das metas, dos resultados, e, chamo novamente a atenção para a questão dos impactos. Então, é importante saber se toda a alocação de recursos, de pessoas, que estão gerando para a sociedade. Então, você pode até avaliar a continuidade ou não de um dado programa em função de eventuais impactos ou não que esse programa causou na sociedade. necessidade. Certo? Então, é bastante importante essa avaliação. Este livrinho aqui, que eu sugiro, chamado Indicador de Programa, do Ministério do Planejamento e Gestão, traz uma metodologia, que vocês depois poderão ver, sobre a criação de indicadores. Então, a partir daí é que nós passamos a falar nessa questão, esse terceiro item, que seria a parte de indicadores. Certo? Nós já vimos o contexto em que apareceram essas ferramentas, essas metodologias e por que apareceram. O que é que nós fizemos em termos de conhecer a realidade através daquelas ferramentas como a árvore de problema, a formulação de programas em umas bases mais racionais, com melhor técnica, depois a questão do sistema de políticas, como é que se insere, a questão de você ter necessidade de fixar metas e objetivos claros para poder monitorar, avaliar e, obviamente, ter um sistema de medição. Depois, nós vimos o que é avaliar, os vários momentos, e agora, então, nós vamos entrar nesse terceiro item, que seria a parte de indicadores. Então, este livrinho fala bastante sobre a questão de elaboração, ou melhor, de construção de indicadores. Então, o que é o indicador? São instrumentos utilizados para transformar conceitos, olha só, abstratos, ou temática de interesse social, em algo que possa ser analisado e quantificado. Por exemplo, eu falo em melhoria da educação, melhoria da saúde. Então, essa temática social tem um forte apelo aí, mas o que é que eu vou quantificar? A saúde está boa ou não está? Pode melhorar ou não pode? Em que é que ela pode melhorar? Portanto, eu tenho o que se chama de indicadores, números, quantitativos, que eu vou melhorar, que eu vou analisar, que eu vou conhecer melhor essas demandas sociais. e aí, então, eu entro na questão de que podem aparecer de várias formas, como números, taxas, razões, etc. Seja de uma realidade dada, construída decorrente da ação governamental. Então, eu posso ter informações da sociedade ou informações a partir da minha ação, para ver se houve alguma transformação, se houve algum resultado da minha ação. Mas o importante aqui é essa questão de que eu posso, através de indicadores, quantificar alguma temática, alguma necessidade social. Indicadores também têm algumas propriedades. por exemplo, tem que ser válido, isto é, tem que ter uma capacidade de representar a realidade que eu desejo medir e modificar. Se não tiver essa capacidade, então, não seria válido, porque ele poderia me levar a erros e, portanto, dificultar ou mesmo atrapalhar uma tomada de decisão. O indicador tem que ser confiável. Tem que ser indicadores, dados em fontes confiáveis, metodologias conhecidas, transparentes, etc. Daí a importância de termos instituições de coleta de dados bastante representativas e de credibilidade. Pode ser também simples. Deve ser de fácil obtenção, construção, manutenção e de entendimento. Se for muito complexo, ninguém entende nada, então, ele não vai ter essa função dele de permitir que se acompanhe, se avalie um dado resultado ou uma dada meta. O indicador também tem que ter sensibilidade, isto é, tem que ser sensível para refletir mudanças decorrente das intervenções realizadas. Se ele não captar as mudanças, então, não serve para nada. Se ele captar mudanças apenas de longo prazo, pode ser que para o que eu precise ali naquele momento, naquele processo, também não sirva para nada. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de ser organizado de acordo com a minha necessidade para refletir as minhas mudanças. tem que ser econômico, não adianta gastar milhões para obter um resultado e aí, então, se chegar à conclusão que ele não está atendendo a essas necessidades. Tem que ter estabilidade, isto é, permitir séries históricas para eu saber a evolução de um dado problema, da solução de um problema, eu preciso ter indicadores que permitam essa análise da série histórica. Por exemplo, foi citada aqui a questão da PNAD. Então, essa pesquisa de amostra por domicílios precisa ser realizada ao longo de um tempo para eu poder comparar as situações nesses vários momentos. Se houver descontinuidade dessa pesquisa, então eu perco a série histórica. E assim, outras pesquisas, outros levantamentos que se perdem e aí eu não posso comparar a evolução e principalmente os resultados que um programa poderia gerar. Então, aqui está a questão mensurabilidade, que é a capacidade do alcance e mensuração quando necessário na sua versão mais atual, com maior precisão possível e sem ambiguidade, sem dúvidas. Eu sei exatamente o que aquele indicador está mostrando, aquela realidade está sendo medida e que, portanto, eu posso confiar nesse indicador. eu posso mensurar quando necessário. Auditabilidade. Se eu tenho um dado indicador, qualquer pessoa, os meios de comunicação, os vários órgãos de acompanhamento, de fiscalização, tem que ser possível conhecer, auditar e verificar se realmente esse indicador está sendo transmitindo essas informações que você quer levar. Então, eu tenho que ter capacidade, esse indicador, de ser verificado, de ser auditado, de ser acompanhado, de ver as fontes, a metodologia, o resultado, para que você, então, tenha mais confiança no que está sendo medido. esses indicadores, eles podem ser de duas formas. Analíticos, quando reflete dimensões sociais específicas, como, por exemplo, taxa de fecundidade e taxa de matrícula, ou os chamados sintéticos, chamados índices, que agrupam diferentes conceitos da realidade. Por exemplo, eu tenho o IDH, certo? Todo mundo, certamente, ouvir falar do índice de desenvolvimento humano que a ONU elabora. No Brasil, nós temos também o índice de desenvolvimento dos municípios, IDHM, e, assim, vários índices que demonstram esse desenvolvimento humano, que é formado pela agregação de itens, como renda, educação e saúde. E aqui, o calculado pelo SEAD, do IPRS, que agrega riqueza municipal, longevidade, escolaridade. Então, se eu sou um prefeito, eu sei, a partir desses dados aqui desagregados, qual é a minha situação. E posso fazer a minha comparação com outros municípios. Como é que está a minha qualidade de vida? a minha escola? A riqueza, o desenvolvimento econômico do município. Então, ou atuando de forma mais ampla ou conhecendo essa desagregação, eu posso, então, tomar medidas para melhorar esses vários conjuntos de políticas ou de ferramentas e posso ter programas específicos para melhorar cada um desses itens. Então, esses indicadores sintéticos têm uma capacidade de síntese, avalio o bem-estar geral, condições de vida ou nível socioeconômico de grupos sociais. Por isso é que eles têm essa capacidade de sintetizar as grandes questões sociais como condições de vida, riqueza, saúde e escolaridade. E aí, eu posso, então, comparar, seja por esses itens, ou, então, como a gente vê bastante, comparar países ou regiões através de ter um elemento de ligação que é esse indicador sintético. eu posso ter também indicações de alguns outros momentos, de fluxo de implementação dos programas. Então, eu tenho indicadores de insumo que refletem a disponibilidade de recursos humanos, financeiros e equipamentos a serem utilizados em um programa. Então, eu tenho que saber se aqueles recursos financeiros previstos estão sendo efetivamente repassados, se aqueles recursos humanos alocados ao projeto estão efetivamente alocados. Enfim, é uma atividade executada antes do início do projeto, do programa. Portanto, eu tenho um exemplo de que, em educação, o gasto per capita é um indicador de insumo. Eu estou gastando em educação um determinado valor e qual é, depois, vou analisar, o resultado, se esse gasto está sendo efetivamente ocorrendo e, obviamente, volto do resultado para a sociedade para o início do projeto. Ou, então, o inverso, tenho um determinado valor, tenho determinados recursos, qual seria o resultado advindo da aplicação desses recursos. Posso ter, no meio, indicadores de processos, que são aqueles indicadores para análise em curso. Reflete o esforço empreendido na obtenção dos resultados. Por exemplo, qual é o percentual de atendimento do público-alvo de um dado programa que eu tenho. Então, eu tenho que saber se o esforço que eu estou empreendendo está levando a um atendimento desse público-alvo. Indicadores de produto. Aqui já são os indicadores mais complexos, chamados indicadores para análise ex post, após o encerramento do projeto ou do programa. Medem o alcance das metas físicas. Por exemplo, o número de crianças vacinadas em relação à meta fixada. Qual é o resultado? Eu estou entregando qual produto? Eu estou entregando 10%, 20%, 100%. Se eu tenho um determinado número de crianças a serem vacinadas, minha meta é 100%, qual é efetivamente o alcance dessas metas? Ainda em indicadores de resultado, eu tenho que eles expressam para o público-alvo decorrentes os benefícios das ações realizadas pelo programa. Por exemplo, taxa de reprodução, reprovação escolar é um indicador. Se está aumentando, senão que eu não estou atendendo aquelas necessidades. O programa não está sendo muito bem ou implementado ou não tem os recursos ou mesmo é uma mudança de mais longo prazo. de qualquer forma, qual é o benefício que eu estou entregando para essa sociedade? Indicador de impacto. Mede os efeitos do programa na sociedade. Portanto, são indicadores de mais longo alcance. Se estão ou não trazendo mudanças para a sociedade. não só para o público-alvo, para aquelas pessoas que estão sendo objeto do meu programa, do projeto, mas da própria sociedade. Portanto, são aqueles indicadores que medem, por exemplo, a expectativa de vida. Se eu melhoro a educação, a saúde, o meio ambiente, saneamento básico, tudo isso vai resultar depois, certamente, em melhoria da expectativa de vida. Portanto, um programa de meio ambiente de saneamento básico vai trazer mudanças para a sociedade. depois eu tenho um exemplo. Aqui, na área da saúde, um exemplo do Ministério de Planejamento. De insumos. Eu tenho médicos por habitantes, por mil habitantes. Tenho um orçamento previsto. Então, eu tenho um indicador de insumo. São recursos com os quais eu vou utilizar. Processo. Eu tenho recursos financeiros alocados ou liberados no mês. Portanto, na implementação do meu projeto, do meu programa, eu tenho que conhecer se os recursos que foram dedicados, foram alocados, estão sendo efetivamente liberados. Ou, qual é o percentual desses recursos? Produtos. O que eu estou entregando? Médicos contratados, campanhas realizadas. Então, eu estou entregando um produto para a sociedade. E qual é o resultado desse trabalho, desse produto? diminuição na taxa de morbidade por doenças sexualmente transmissíveis. E, finalmente, qual é o impacto? Aumento da expectativa de vida da população. Então, a sequência para essa análise, insumo, processo, produto, resultado e impacto. Ao implementar um projeto, um programa, uma política, eu tenho que analisar essa sequência para verificar quais são os indicadores que eu vou ter em cada uma delas, para saber se realmente, ao chegar ao final ou após a ele, eu vou ter um impacto desse projeto. Tudo bem? Então, é uma sequência que pode ser adotada na análise e nas propostas de organização de um dado programa. Tudo bem? Agora, e aí está meio mal, essa daqui é um painel de indicadores sugeridos para monitoramento e desenvolvimento da educação básica pelo Ministério da Educação. Então, eu tenho aqui os indicadores de insumo. Por exemplo, gasto incluindo o Fundeb. Gasto médio por aluno. Gasto com alunos com recursos da política de desenvolvimento da educação. Então, eu tenho indicadores de insumo, de processo, de resultado e de impacto. Naquela sequência, eu tenho que definir para cada item quais são esses indicadores que permitiriam depois saber se o meu projeto foi realmente efetivo ou não. Aqui, eu tenho percentual de docentes com curso superior. Aqui, eu tenho proficiência na provinha do Saeb ou na prova Brasil em português. Enfim, e, finalmente, o impacto de alunos que ingressaram no ensino superior. Quer dizer, desde a educação básica, nessa sequência, eu vou ter o impacto para a sociedade medido, por exemplo, que eu pressuponho que se ele entrou no ensino superior, vai mudar, vai trazer mudanças para a vida dele, para a sociedade, e, portanto, é uma medida com impacto positivo para a sociedade. Então, vocês vejam que é uma sequência. Sumo, processo, produto, resultado, impacto. E, para cada um deles, então, eu tenho que definir o que é esse indicador. E, obviamente, se eu sou Estado, eu vou ter a informação por Estado, se eu sou município, vou ter a informação por município, ou, em alguns casos, até mesmo por escola. Finalmente, chegamos ao último item, que é a construção desses indicadores. Como se constrói indicadores? Então, voltando àquela proposta lá do livrinho do Ministério e do Guia Metodológico, a construção de indicadores tem oito passos, pelo menos, definidos como oito passos, que ele chama de rampa de acesso. Por quê? Eu posso ter que construir indicador a partir do zero, de um passo inicial, mas eu posso também avaliar se um indicador que eu tenha, que eu utilizo, é adequado ou não. Então, eu tenho vários momentos de entrada nessa rampa para poder construir o meu sistema de indicadores. O primeiro passo é aqui, avaliar objetivos e metas. Entendimento das dimensões inseridas no objetivo do programa. voltamos lá no começo da aula. Se eu não conhecer objetivos, se eu não estabelecer um objetivo factível, se eu não estabelecer metas que podem ser medidas, dificilmente eu vou poder avaliar, monitorar e ter indicadores que espelhem se eu estou ou não atingindo esses objetivos e metas. O próximo passo é identificar os principais interessados nos resultados do programa. Porque aqui eu vou saber o meu público alvo, vou saber a quem eu devo dirigir esse programa. Eu vou ter ou focalização ou não do meu programa. Terceiro passo, o quarto passo. aqui essa rampa de acesso já está para avaliar indicadores existentes. Então, obviamente que eu não comecei do zero, comecei desse passo, passo 3. Eu vou definir critérios de seleção dos indicadores, vou mapear indicadores candidatos, isto é, como que eu vou selecionar um dado indicador, quais são os vários indicadores que eu posso utilizar, quer dizer, para medir aquele item que eu quero medir, aquela meta, aquele objetivo, quais são os vários indicadores possíveis que eu tenho e que, portanto, chegariam ao mesmo resultado, e, obviamente, realizar essa análise aqui de trade-off, que é a questão de analisar o conflito de escolha, isto é, dentre várias opções, qual é a melhor opção? Ganha-se com a escolha de um indicador candidato, mas perde-se ou não com a escolha de outro. Então, é uma análise que implica num juízo. Se eu aceitar um dado indicador e não outro, o que é que eu vou perder pela não aceitação desse outro? Então, é uma análise de alternativas e, obviamente, uma tomada de decisão a partir dos critérios que você levantou aqui de seleção. Então, isso que se chama de análise de trade-offs. Depois, eu vou validar esses indicadores. Será que eles realmente permitem conhecer o que nós precisamos? Teoricamente, esses indicadores têm base de dados reais, são econômicos, são fáceis de obter. Cadastrar esses indicadores e aí cadastrar se dignifica definir, descrever o que é esse indicador. qual é a base de dados, qual é a periodicidade, o que ele vai me dizer, em que momento eu vou utilizar. Então, eu vou ter uma ficha com dados desses indicadores. e, finalmente, já que falamos tanto de indicadores, eu vou apresentar agora, mostrar aí, vocês vão ter, alguma bibliografia sobre todo esse processo de avaliação, de monitoramento, de elaboração de indicadores. desde este aqui, sobre as melhores práticas, sobre planejamento e avaliação de políticas públicas, sobre avaliação de programas sociais, abordagens quantitativas e limitações, sobre avaliação de projetos sociais, toda aquela questão que foi falada de efetividade, de você saber a equidade, de você ter essas informações, você considera contido nesse livro aqui. Da CEPAL, aquela fórmula lá da árvore de problema, do marco lógico, tem neste manual de elaboração dos projetos sociais. Vocês podem ver, eu chamo a atenção aqui para a data, realmente foi uma época de grande discussão teórica sobre essa questão do Estado e da gestão pública. Temos também aqui um outro sobre avaliação de programas públicos, desafios conceituais e metodológicos. Um outro sobre avaliação de políticas e programas governamentais. experiências recentes no Brasil. Um outro sobre experiências de desenvolvimento metodológico para avaliação de programas, que trata do modelo lógico e faz uma análise de um programa federal chamado segundo tempo. Então, já é uma metodologia aplicada à avaliação de um programa, no caso, programa federal. federal. Este outro fala sobre gestão e avaliação de programas sociais. Então, como gerir um programa e, obviamente, como avaliar uma política e programa público. Subsídios para a discussão. Você veja que, novamente, desde aquela época do instinto Mari, já se discutia essa questão de avaliação e monitoramento. aí eu tenho este outro que fala sobre gestão pública orientada para resultados. Então, uma forma de você organizar. Este aqui é o subsídio para organizar avaliações da ação governamental. Como é que você organiza, como é que você elabora uma avaliação? do Januse temos a questão do monitoramento analítico como ferramenta para aprimoramento da gestão dos programas sociais. ainda, dele, como ferramenta dos... Opa, está duplicado aqui, não é? Está o mesmo. Do Januse temos este outro sobre indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas no Brasil. Ainda dele, estruturação de sistema de monitoramento, especificação de pesquisa de avaliação com os problemas dos programas públicos, quais são esses programas esses problemas dos programas públicos e como realizar, especificar pesquisa de avaliação. Este aqui fala da avaliação de políticas públicas. O ministério, então, é esse guia metodológico que eu mostrei para vocês, que fala sobre a construção de indicadores. Este outro aqui, bem citado, convertendo o monstro em aliado, a avaliação como ferramenta da gerência social. Aqui, este outro é sobre transparência, monitoramento e avaliação de programas no Brasil, em busca de opacidades que podem restringir o exercício do controle social. E este outro, o estado da arte de avaliação das políticas públicas, conceituação e exemplos de avaliação. E este aqui fala sobre aspectos conceituais e metodológicos de avaliação de políticas e programas sociais. sociais. Eu tenho trazido citações de questões públicas, são artigos, textos que vocês podem achar aí na internet de forma bem mais tranquila. Este aqui, da Rico, fala sobre avaliação de políticas sociais, uma questão em debate. Da Maria das Graças Rua, avaliação no ciclo da gestão pública. Saje, que é a secretaria de avaliação e gestão na parte de informações lá do Ministério de Desenvolvimento Social, que fala sobre monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil, apontamentos conceituais, considerações metodológicas e reflexões sobre as práticas. Como vocês sabem, na parte do Ministério de Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Social, tem normas suas que falam sobre o sistema de monitoramento, sobre a obrigatoriedade de monitorar e avaliar os programas da área social. E aqui, nós temos este aqui sobre teoria do programa, que eu falei lá no começo, e seus múltiplos usos, construindo referenciais para a avaliação do desempenho do famoso Pronatec. Então, aqui tem uma metodologia, tem uma análise baseada na teoria do programa, da avaliação desse programa federal chamado Pronatec. Desta dupla, o trio, deste trio, temos o sistema de avaliação e monitoramento das políticas e programas sociais, a experiência do MDS. da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desse centro de estudos de governo, é bem interessante vocês entrarem lá, tem um curso promovido pelo MDS sobre monitoramento, sobre avaliação, sobre diagnóstico. Parte lá do projeto Bolsa Família, o Brasil Sem Fome, e aí avança nessa questão da apresentação dessas três grandes ferramentas. indicadores, monitoramento e avaliação. E, finalmente, este livro aqui sobre políticas públicas, gerenciando projetos ou processos de implementação de políticas públicas. Também é bem interessante. Tudo bem? agora eu queria falar de um trabalho que nós estamos desenvolvendo lá no Arquivo do Estado, que é este projeto de levantamento, obtenção, construção de indicadores para monitoramento e avaliação da capacidade de gestão documental dos órgãos do sistema estadual de arquivos. A gente espera que com isso a gente consiga conhecer, avaliar e, obviamente, depois monitorar e fiscalizar a capacidade de gestão de cada órgão do governo do Estado em relação à sua capacidade de gerenciar de gestão das informações e dos arquivos públicos. Tudo bem? Então, em princípio, era isso. Agora estamos abertos ao diálogo. Obrigado. 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 Obrigado.